Olá Topis, o vídeo de hoje será sobre uma hidratação que eu farei no meu cabelo com produto super em conta Vou usar hoje esse óleo de rícino que eu achei bem baratinho Enfim, paguei cerca de uns 5, quase 6 reais E o óleo é bem consistente, ele é muito bom Ele é um óleo bem grosso, sabe? Depois vocês vão ver aí que eu vou mostrar a consistência dele Enquanto eu coloco ele no creme, aguardem Enfim, e o creme da Scala, como todas, né, cacheadas e crespas, bem sabe Ele é um dos mais em conta do mercado que eu já vi, né, gente? Eu não conheço outro que seja tão baratinho quanto o da Scala Se tiver, me indiquem, ok? Enfim, esse creme, ele é um creme de pentear Como vocês já bem sabem, quem me acompanha aqui sabe, né, Topis Que eu gosto de praticidade na hora de cuidar do meu cabelo Então eu vou usar aqui esse creme de pentear pra já deixar no cabelo Que eu não vou precisar retirar depois Enfim, e super funciona Meu cabelo fica bem hidratado, bem hidratado Se for uma reconstrução, bem reconstruído Mas geralmente a reconstrução eu tenho que tirar do cabelo No vídeo passado, vocês viram aí como foi que eu fiz Desta vez o meu cabelo está precisando de uma hidratação Então vamos hoje fazer uma hidratação Estou aqui fazendo a misturinha Coloquei cerca de 3 a 4 colheres de sopa Do creme da Scala, né E uma colher de chá, mais ou menos Do óleo de rícino Enfim, acompanha o vídeo Agora eu vou lá para o meu banho da beleza Para lavar o meu cabelo Lembrando que já ia me esquecendo Vocês vão ver lá pro final do vídeo O meu D.F.3 Sim, meu D.F.3 Meu cabelo não secou Ele estava bem molhado Em algumas partes Porém na raiz ele estava um pouquinho mais seco Então eu já tirei ali o fator encolhimento Do cabelo um pouco E fiz aquela make básica Que eu amo Acompanhe, gente O cabelo ficou muito macio Muito gostoso, né Ao toque E eu super amei, né O óleo de rícino Ele é muito top, gente Top demais Em treinamento do cabelo Eu amo Estaba louca para experimentar Geralmente eu já Acho que eu não tinha usado antes O óleo de rícino Não, acho que é a primeira vez E amei demais Consegui achar Num preço em conta Que coube no meu bolso Comprei E super amei Veio uma quantidade bem legal Um produto de qualidade Com preço Bem em conta Que coube no meu bolso Isso que é o importante Né, gente Enfim Beijinhos Fiquem com o vídeo Tchau, tchau 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 No, 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 no secrets Wanna show you, show you all my feelings I'm not good at keeping, no, no secrets No, 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 no secrets No, 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 no secrets No secrets, 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 no, 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 no secrets You say it's hard to tell just what I'm thinking You think it's hard to see behind my smile I'll say whatever you want Let you walk in on my heart if you want to You can ask me anything, no one's between us Ain't no mess, yeah, I'ma tell you all my secrets You can ask me anything, no one's between us Ain't no mess, yeah, I'ma tell you all my secrets No secrets, no, 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 no secrets No secrets, no, 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 no secrets Wanna show you, show you all my feelings I'm not good at keeping no, no secrets No secrets, no, 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 no secrets No secrets, no, 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 no secrets Wanna show you, show you all my feelings I'm not good at keeping no, no secrets No secrets, no, 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 no secrets No secrets, no, 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 no secrets No secrets, no secrets A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL